No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre Funesmore. Mais atualização sobre o jogador, é a ficha número 1 do Grêmio, a ficha número 1 de Alberto Guerra. Vamos falar sobre ele porque não está fácil a negociação, mas a negociação existe e o Grêmio não jogou a toalha e vai tentar trazer o centroavante. E gurizada, antes de começar o vídeo, quero lembrar para vocês da NTG Imports, vai lá e garante sua camisa, olha aqui a camisa linda, tem a preta já nova mano, bombando lá de vendas. A camisa preta, qualidade comprovada, confirmada, frete grátis para todo o Brasil, vai lá e garante a tua camisa, lembrando que tem o cupom com a promoção até o final desse mês, que é o compre 2, leve 3, ou seja, se tu colocar 3 camisas no seu carrinho de compras, tu vai pagar o preço apenas de 2, a terceira sai de graça. E o frete grátis para todo o Brasil, vai lá e compra a tua camisa, tem o Grêmio, tem da seleção brasileira, argentina, tem de qualquer seleção do mundo e qualquer time do Brasil e do mundo também. Ah, não achei a camisa do Chelsea, não achei a camisa do, sei lá, do Valência. Entra em contato com eles, tem o WhatsApp lá e pronto, eles vão conseguir para ti a camisa do time que tu quiser. Gurizada, vamos lá, vamos falar sobre Funesmori, tá, temos informações, atualizações, complementando algumas informações que foi trazida hoje pelo Caliel Dorneles, beleza gurizada? Vamos trazer então algumas dessas informações que são bem pertinentes aí para o nosso tricolor sobre Funesmori, beleza? Primeiro de tudo então, o Grêmio analisa duas opções por Funesmori, beleza? Duas opções por Funesmori. O Grêmio tenta chegar, então aí é um denominador comum com o clube mexicano, para que seja feito aí um negócio onde que aconteça de fato essa contratação do Grêmio por Funesmori. A primeira oferta do Grêmio, que já foi recusada pelo Monterrey, que a gente tinha trazido, foi de 1,5 milhões de dólares. E de acordo com a apuração da reportagem, o clube mexicano pediu 3 milhões de dólares para vender o seu Travante, que foi um valor considerado elevado aí pelo tricolor gaúcho, pelo Grêmio. O seu Travante tem um contrato encerrando lá no México, né? O Funesmori tem contrato no Monterrey até a metade de 2024. O entendimento do seu Travante é que o ciclo no México já se encerrou, precisando de um novo objetivo na sua carreira, né? Onde a gente até trouxe ontem falando que o próprio Funesmori estuda alguma proposta mais atrativa. O argentino tem interesse em jogar no Brasil. Essa é a informação de agora, tá? Ele mudou o seu pensamento. Ontem tinha vindo uma informação do próprio presidente do clube falando que ele não iria vir para o Grêmio, que ele estava procurando alguma proposta mais atrativa. Porém, a gente não sabe se o presidente estava blefando ou não. A informação agora é que o argentino tem interesse de jogar no Brasil e vê o Grêmio como uma ótima oportunidade. Além de ser um clube que vai disputar a Libertadores, o jogador entende que Porto Alegre pode ser um bom lugar para morar. Então essa informação é muito, muito pertinente, tá? Muito pertinente. Inclusive, o Funesmori faz uma pedida também de contrato para que seja de 3 anos. É uma contrapartida. Ele quer vir se for no contrato de 3 anos. Por isso que ele aí te diz que ele tem que ter uma... Que ele pediu uma proposta mais atrativa. O atrativo é, mano, financeiro, né? Ou seja, 3 anos de contrato já deixa ele mais tranquilo. Que é um jogador de 32 anos, onde se ele faz um contrato mais curto, depois ele perde dinheiro. Então, 3 anos de contrato já segura o cara aqui com o valor, né, X. Elevado, mas que ele vai ficar tranquilo por 3 anos sem se preocupar. A direção já definiu o argentino como foco no mercado e trabalha com essas possibilidades. O Guerra, hoje, falou também, numa entrevista, que o Funesmori, sim, é uma possibilidade. Não desistiram, não. E que essa entrevista do presidente, cara, eu acho que foi mais pra despistar, algo do tipo, pra não cravar nada. Porque não tinha acerto ainda no negócio. Sabe quando tá rolando alguma negociação e o presidente vai dar entrevista e perguntam sobre... Ah, já fechou com tal time? Não, não, ele não vai jogar nesse time agora, não. Ele não tá muito com interesse, tá buscando alternativas. Mas por quê? Justamente pro Grêmio se movimentar, tentar pagar mais. Inclusive, ontem saiu também uma informação, até trouxe aqui, que o Monterrey estaria... Teria aceitado a questão dos valores que o Grêmio fez a proposta. O que eu não tenho a informação ainda é se essa segunda proposta do Grêmio, que foi aceita, que foi de 2,5 milhões de dólares, ou o Grêmio chegou nos 3 milhões de dólares, ou o próximo. Eu não tenho essa informação. Mas uma proposta foi aceita pelo Monterrey. Agora, o que está sendo analisado é com o Funesmori. Qual será o melhor contrato pra ele? Com salário, tempo de contrato e tudo mais. Cláusulas, é tudo isso que está sendo avaliado. Então, o Funesmori, sim, pode vir e é a ficha 1 do Grêmio. Beleza? Além dele, eu acho que o Davidson também pode vir. Mas o ficha 1 é Funesmori. Beleza? Deixa o teu like, te inscreve no canal, comenta aí embaixo o que vocês estão achando de Funesmori. Será que vai jogar muito aqui? Eu acho que sim, hein? Tamo junto, abraço, valeu, falou! Fui!